Pessoal, vamos falar sobre algumas novidades no mercado de trabalho e pesquisas que foram feitas recentemente na Europa que apontam realmente para uma mudança estrutural na forma de se trabalhar. Vamos entender o que está mudando nisso daí. Essas notícias foram sugeridas por Eder Senna, Peter Noel de Sunga e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, são três reportagens independentes. Eu que juntei elas aqui porque elas falam de um tema que eu acho que é um tema muito interessante, é um tema que me interessa, interessa a todo mundo no final das contas, que é a questão da relação de emprego. E vão muito no sentido de algo que eu já falei aqui e que eu vejo cada vez mais acontecer. Então, essa primeira reportagem do Armando Lourenço, ele fala que o trabalho vai existir, mas não da maneira como conhecemos. E eu acredito nisso sim. Eu acho que relação de emprego, como tem na CLT, por exemplo, é uma coisa que já está morta em muitas áreas de trabalho. Aqui no Brasil, inclusive, já é uma realidade inescapável no final das contas, que você trabalhar naquele formato tradicional de jornada de trabalho e coisa e tal, e valor fixo combinado, salário combinado, e não ser demitido, ter estabilidade, isso não existe mais em lugar nenhum já há muito tempo, isso já mudou. Não é uma questão de que vai mudar no futuro, não, já mudou. Cada vez mais nós teremos menos empregos, mas trabalho continuará havendo. É o que eu falo sempre. As pessoas têm muito medo desse negócio, ah, com a tecnologia não vai ter emprego para todo mundo. É verdade, emprego mesmo tende a diminuir, mas trabalho sempre vai ter, porque sempre vai ter o que fazer. O fato de haver em pessoa, sempre há algo que uma pessoa possa fazer para melhorar a vida da outra e com isso estabelecer um novo negócio. Então é inútil essa ideia de achar que não vai ter trabalho para ninguém. Não, sempre vai ter trabalho, vai ter trabalho para todo mundo o tempo todo. O que não vai ter mais, muito provavelmente, é o trabalho como a gente vê hoje, formal, que você é contratado e coisa e tal e fica trabalhando a mesma coisa. Isso é outra coisa que tende a mudar. Como a tecnologia está evoluindo muito rapidamente, você muito provavelmente, quem está entrando no mercado de trabalho hoje, vai mudar de profissão ao longo da vida várias vezes. Eu passei por isso, de certa forma, eu comecei a trabalhar lá no início da minha carreira como programador, como desenvolvedor de sistemas. Em determinado momento eu passei a fazer consultoria em segurança da informação, porque é uma área que eu acabei me especializando em controles de segurança, em testes de segurança e coisa e tal. E daí passei a fazer só consultoria nisso. E mais adiante, já agora, bem recentemente, eu acabei me tornando youtuber. Hoje em dia eu estou vivendo disso. Então foram duas mudanças de carreira que eu passei na minha vida. São carreiras totalmente diferentes. Programador é uma coisa totalmente diferente de quem faz consultoria e coisa e tal. Todo um outro grau de skill que é necessário. Mas é uma questão de você sentar, aprender, quebrar a cabeça um pouco, você acaba aprendendo e indo para um bom caminho. Enfim, isso eu acho que vai acontecer. E cada vez mais vezes, a partir daqui, as pessoas vão começar a carreira de um lado, ir para o outro, ir para o outro. E se você ficar nessa ideia de que, ah, não, você na minha carreira, a vida toda vai ser complicado, tende a ser cada vez mais complicado aqui no mundo. E aqui no Brasil a gente ainda tem o grande incentivo da CLT. Aqui no Brasil praticamente é proibido você contratar pessoas. A CLT garante que é totalmente proibido. Ninguém pode contratar ninguém aqui no Brasil. A saída é os PJs. O que a gente está vendo que está crescendo aqui no Brasil. E o que é o PJ? O PJ é você declarar a sua independência enquanto pessoa, enquanto trabalhador. Você vir e falar, olha só, papai Estado, eu não quero mais viver num mundo de fantasia, de direitos, entre aspas, que você garante para mim, que não significam nada para mim. Eu quero decidir como que eu vou trabalhar, negociar direto com quem eu for trabalhar, a forma como vai ser isso. Se eu achar que é justo o que eu estou recebendo, eu trabalho. Se eu achar que eu não estou, que aquele trabalho não está valendo a pena, que eu estou ganhando muito pouco para trabalhar ali, eu peço meu boné e vou trabalhar em outro lugar. Essa é a grande diferença disso daí. Cada vez mais a gente vai ter que ir para esse sentido. Essa ideia de sindicalismo, de, ah, tadinho do trabalhador, tem que tomar conta dele, quanto o patrão mausão, malvadão e coisa e tal. Não, até porque esses papéis acabam começando a se tornar cada vez mais tênues, a diferença de um lado para o outro. Então, eu concordo. O emprego tradicional está acabando mesmo. Sempre vai ter, porque tem algumas profissões que meio que não tem jeito, algumas tarefas que requerem mesmo um emprego mais formal, mas para a grande maioria das pessoas vai acabar, com certeza. Semana de quatro dias de trabalho é aprovada por empresas em teste no Reino Unido. Qual que foi a ideia lá? A visão é que você reduzir um dia de trabalho, na verdade, você ganha produtividade na equipe. Será mesmo? Eu não sei. Em algumas profissões, eu não tenho dúvida que sim. Por exemplo, quando eu trabalhava com programador, eu observava um negócio que eu acho que todo programador passa por isso, que às vezes você fica parado num problema, perde um dia inteiro tentando resolver um problema e não consegue andar, não consegue avançar, não consegue... Aí, de repente, em meia hora, você resolve dez problemas ao mesmo tempo. Para a programação de computadores, esse negócio de tempo de trabalho específico é uma coisa tão volátil. Tem momentos em que você é tão produtivo e momentos em que você simplesmente não consegue avançar, que realmente é uma besteira você ficar com esse negócio de horário de trabalho para programador. No final das contas, é lógico, depende do programador ter um interesse em resolver os problemas, o interesse em produzir, né? Mas ficar medindo horas de trabalho é meio inútil. E dessa forma também tem várias outras profissões que também você tem uma... O tempo em si é muito variável, não quer dizer muita coisa o tempo de trabalho. Enfim, eles fizeram essa pesquisa lá na Inglaterra, dizendo que algumas empresas aceitaram voluntariamente, isso é um ponto muito importante, a gente está falando de empresas que voluntariamente aceitaram um horário de trabalho de quatro dias por semana, ou seja, ao invés de você ter o final de semana de folga, você tem três dias de folga. E houve, inclusive, diferença em como foram distribuídos esses dias. Alguns deram folga na sexta-feira, outros deram folga na quarta-feira, outros deram folgas em dias aleatórios, enfim. O fato é que as empresas gostaram. Segundo elas, houve uma melhora da produtividade em boa parte delas, em outras a produtividade não mudou em nada, mas elas tiveram lucro em termos de redução de custos, né? Você ter os funcionários trabalhando é custo. Você tem que ter a luz acesa, tem que ter a energia elétrica, tem que ter a máquina do café, tem que ter o ar-condicionado ligado, então tudo isso é custo. Um dia a menos com isso, você ganha alguma coisa e reduz um pouco os seus custos nisso daí. Então essa foi a experiência dessa semana de quatro dias de trabalho, que foi aprovada lá no Reino Unido, e eu acho que é uma coisa perfeitamente razoável. Assim, desde que seja voluntário, eu não vejo problema nenhum nisso. O meu grande medo desse tipo de iniciativa é porque rapidamente vão fazer igual fizeram com as, entre aspas, alguns dos direitos trabalhistas que o pessoal tem hoje, que foram codificados pelo governo e hoje em dia é obrigatório. Então, por exemplo, o negócio de você ter final de semana de folga, isso na verdade começou com as empresas do Ford lá nos Estados Unidos. Ele que decidiu dar folga para os trabalhadores no final de semana. O sindicato estava falando, não, porque nós que lutamos pelo seu direito, por você ter o final de semana de folga, trabalhar só oito horas, lorota, conseguiram porcaria nenhuma. Sindicato sempre foi sanguessuga do trabalhador, nunca ajudou em nada, em momento algum da história. Quem fez isso foram as próprias empresas. A ideia do Ford era justamente que ele queria vender o carro para os próprios trabalhadores. Ele queria vender o carro para os próprios trabalhadores. Ele tinha que ter trabalhadores que tivessem um tempo para andar com o carro, senão como é que ia ficar? Para que o cara ia comprar um carro se ele não tem tempo para andar com o carro? E daí ele teve a ideia de dar os finais de semana de folga para o pessoal. E assim surgiram muitos desses direitos. Mas qual que é o problema? Enquanto é voluntário, não tem problema nenhum. A economia está se ajustando de forma ótima. No momento que o político olhou para aquilo e falou, ah, vou obrigar todo mundo a fazer a mesma coisa. O que acontece? Você tem um declínio da eficiência econômica. Fatalmente você tem isso. Eu acho importante você ter um final de semana de folga? Eu não sei. Depende da pessoa, depende do trabalho. Eu nunca tirei férias na minha vida inteira. Eu estou com 50 braus anos de idade. O máximo que eu tiro é 15 dias para dar uma saídinha. Mesmo assim foi muito raro na minha vida eu fazer esse tipo de coisa. Por que eu estou trabalhando todos os dias? Não deixo de trabalhar? Acho uma besteira esse negócio de folga? Acho que depende de pessoas. Tem gente que prefere ter folga. Não discuto não. Então, por que o governo tem que obrigar você a ter folga? Que ideia é essa? Por que não deixar você negociar com o seu patrão ou negociar conforme o seu interesse no seu trabalho? Você faz as suas regras. É a independência que a PJ fornece. Você decide o que acordo que você vai fazer no final das contas. Então, esse que é o meu medo com relação a esse tipo de estudo. Estão dizendo aqui que melhorou a produtividade. Ok, acho bacana. Acho que a empresa, dependendo do tipo de trabalho que a empresa faça, dependendo do tipo de pessoal que está lá, você ter um dia extra de folga pode ser muito bacana, pode ser realmente uma coisa positiva, que aumente a eficiência e coisa e tal. Agora, se o governo obrigar todas as empresas a fazer quatro horas, isso vai resultar numa eficiência econômica mais baixa. Porque daí a empresa e o trabalhador perdem a possibilidade de acordar uma coisa que se ambos estão de acordo com aquilo, não tem problema nenhum. A pessoa faz o que quiser, desde que ela aceite aquele tipo de trabalho, não tem problema nenhum. Enfim, essa é a posição deles aqui. O que eles estão falando aqui, por enquanto, é tudo voluntário e coisa e tal. Mas, como eu disse, o que eu temo é que mais adiante o governo fale Ah, tá vendo? É muito bom trabalhar menos. Então, vou botar uma lei agora obrigando todo mundo a ter a jornada de quatro horas. Você sabe o que vai acontecer, né? Fatalmente, com o tempo, os salários vão abaixar para compensar o custo desse tipo de coisa. Então, meio que, não necessariamente isso é uma coisa boa para o trabalhador. Vai depender do trabalhador. Mas muitos serão enganados achando que isso é uma coisa boa. E, no final das contas, político vive de enganar mesmo as pessoas. Dizer que uma coisa é boa. Vote em mim, porque eu reduzi a jornada para quatro dias por semana e coisa e tal. Enfim, vamos ver como é que caminha isso daqui. Uma outra coisa curiosa foi esse trabalho aqui feito do... É o chamado paradoxo do teletrabalho. Ou do trabalho remoto, ou do home office, como você preferir chamar. 28% das pessoas perceberam que estavam trabalhando mais tempo em home office do que trabalhavam quando estavam no escritório. Mas 36% acharam que tinham um melhor balanço entre a vida e o trabalho. Ou seja, entre a família e o trabalho. E podiam aproveitar melhor a vida. E eu garanto para vocês que isso é a mais absoluta verdade. Trabalhar em casa é muito melhor do que ir para o escritório. De cara, você vê uma vantagem enorme que é... Você não perde duas horas do seu dia pegando um ônibus, ou um trem, ou bicicleta, ou carro, ou seja lá o que for, ou barca. Na época que eu morava em Niterói, trabalhava no Rio, pegava barca todo dia. É um inferno daquele troço. Então, você poupa realmente muito tempo. Você passa a ter mais tempo para você. Então, mesmo que você trabalhe um pouco a mais, isso acaba sendo positivo em termos de vida pessoal. É o que eu falo. Trabalho em casa é um trabalho que realmente é bom para os dois lados. É bom para o empregado que ele passa a poder ficar em casa, tomar conta dos filhos, ajudar na casa. Ah, precisa fazer um negócio rapidinho, resolver um bombeiro, coisa e tal. Na época que eu trabalhava em escritório, eu tinha um problema sério quando era para entregar as coisas. Porque tem algumas encomendas que para chegar na casa tinha que ter alguém na casa, e aí eu estava fora o dia inteiro. Como é que você faz para receber geladeira, essas coisas, esses eletrodomésticos? Eu lembro que eu passei um aperto danado com isso. Então, isso é complicado. Hoje em dia eu não tenho mais esse problema. Eu trabalho em casa, a coisa chega aqui, o máximo que vai acontecer é interromper um vídeo meu, termino de gravar depois. É um ganho de qualidade de vida. O fato de você acordar e poder trabalhar imediatamente, não precisar pegar ônibus e coisa e tal, é excelente isso. E para a empresa é bom também. A empresa não precisa botar lá energia elétrica, luz, água, cafezinho, ar-condicionado, sei lá o que tem lá na empresa, não tem mais aquele gasto. Então, você reduz o custo da empresa também. Então, para muitos trabalhos, eu acho que é excelente isso daí. A questão é, tem trabalhos que não tem como fazer se não for cooperativamente um do lado do outro para fazer a coisa. Mas aí é outra história completamente diferente. Como quebrar esse tipo de coisa, o futuro dirá. Desde que seja voluntário, desde que as pessoas possam acordar e chegar à conclusão do que é melhor entre elas, desde que o governo não imponha nada à guisa de melhorar a vida do trabalhador e coisa e tal, que sempre piora a vida do trabalhador no final das contas, desde que nada disso aconteça, no final das contas é válido. Ter mais opções é sempre melhor do que ter menos opções. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.